Desmonte Simulator! Hoje pessoal, eu estou nesse simulador Onde meu objetivo é destruir tudo Seja destruir meu carro, destruir minha moto Me destruir, é um simulador muito louco Onde eu vou desmontar Assim, porque eu vou pegar Vou me jogar de algum lugar E o meu objetivo é quebrar realmente tudo Quebrar todos meus ossos, porque assim eu consigo Dinheiro e dá pra comprar Novos itens muito feras Já vamos pra primeira fase Pra vocês terem mais ou menos uma noção de como é que vai ser A primeira é que Você já pode perceber que Não vai ser nada legal, já que tem uma escada Só que eu não vou descer a escada do jeito normal Eu não vou descendo degrau por degrau Eu vou me jogar! Só que Pra isso, eu posso também melhorar algumas coisas Que nem, eu tô reto, eu sou esse boneco Palito aí, eu sei Você não tá reconhecendo, não tá tão igual assim Mas só eu esse aí, esse sou eu Só que eu posso mudar a minha pose Eu tô assim reto pra frente, eu posso mudar Pra essa pose, mudar pra essa Simplesmente São poses que podem me beneficiar Eu acho que essa aqui é a melhor Que eu vou direto mergulhar na escada Quanto mais partes eu conseguir quebrar Mais dinheiro eu vou vencer Ó, que bom que eu tô fazendo isso aqui no jogo Porque se eu fizesse na vida real Eu já nem estaria mais gravando esse vídeo aqui Tá no hospital Mas ó, vamos parar de perder tempo Vou me jogar É só apertar pra desmontar aqui Que eu vou simplesmente me jogar Ai, ai, ai Ó, quanto mais eu carregar isso aqui, pessoal Melhor vai ser a queda Eu vou tentar carregar no máximo Nossa, foi Já era Tô começando a cair Ih, já acertou a cabeça Eu não sabia que tinha TNT nesse lugar É... Deu ruim Eu fiquei sem a perna, cara Ótimo Acho que agora acabou, né? Só dá pra eu resetar Cara, muito louco Peraí, vamos de novo Que eu acho que eu não peguei o dinheiro Eu não recebi, né? Eu recebi, eu não percebi na hora Ó, mas eu cheguei Me explodi na TNT E caí sentado Ótimo Perfeito Caí certinho Agora sim Agora deu Ó, agora eu terminei E pelo que parece Eu ganhei o Homem-Aranha Eu não tô acreditando nisso aqui Eu tô um pouco chocado Porque eu tô só no início do jogo E já desbloquei O Homem-Aranha não é possível O Homem-Aranha Eu não tô acreditando Aqui no jogo também tem como, pessoal Comprar algumas coisas Como veículos Eu posso comprar uma moto Comprar um carro Isso aqui é muito louco Porque aí eu vou cair de outras maneiras Ainda mais loucas, né? Mas primeiro Vamos no normal Só que dessa vez com o Homem-Aranha Eu vou me jogar de novo, ó Mandei com mais velocidade O que é isso? Eu posso jogar teia? Ah, eu joguei errado Nossa É, deu ruim Deu totalmente errado O Homem-Aranha Ainda vai continuar caindo, meu Deus Não Não, Homem-Aranha Onde que eu vou parar, cara? Que isso? Agora que eu entendi a foto do mapa Não é só uma escada descendo Tem do lado Tem mais pra cá Cara, acho que agora acabou pro Homem-Aranha Sério, que loucura Que loucura foi essa? Ó, eu ganhei moedas E eu acho que valeu a pena demais Dessa queda aqui foi muito boa Dessa vez Eu vou mudar a pose Depois eu já vou pro próximo mapa, ó Eu vou com a pose reta E eu vou tentar não carregar tanto Porque talvez seja melhor Ó, mandei bem pouco E eu quero ver o que a teia do Homem-Aranha faz, né? Eu vou tentar usar a teia agora Não sei o que a teia faz Mas eu me explodi Tô voltando tudo Meu, onde eu vou cair? Onde que isso aqui vai parar, meu Deus? Tá saindo do mapa? Não faz sentido Ah, vai cair com as costas Vai quebrar as costas, ó Oh, beleza Deu pra sentir em todo o corpo Ó, muito louco Vamos agora para os levels, pessoal Pra gente poder testar outras fases A primeira vocês viram Agora vamos pra segunda fase Eu já posso até desbloquear mais Porque eu já tenho dinheiro suficiente Mas essa aqui já é a segunda Vamos Deixa eu ver, peraí Tem outro personagem? Ou tem... Ah, eu posso desbloquear já outro Hum... Ó, mas com esse dinheiro Eu posso desbloquear a bike Eu acho que eu vou desbloquear a bike Ó, deixa o like aí no vídeo Se você não deixou o like até agora, cara Eu não sei o que você tá fazendo Deixa o like pelo Homem-Aranha E se inscreve no canal Se inscreve... Se você se inscrever agora Eu compro a bike Se inscreveu no canal? Eu vou comprar Eu não acredito É 10 mil É todo o meu dinheiro Eu comprei E eu vou jogar Cara, eu tô com um pouco de medo Isso aqui vai ser uma das coisas mais perigosas Que eu já fiz na minha vida Meu, ainda tem como mudar a pose na bike Eu acho que assim é o jeito certo de andar, né? Todo dia eu vejo pessoas andando de bike dessa forma, né? Ainda não? Não é assim que anda não? Ai, comecei Eu posso pular Pera aí, eu vou pular Nossa Não esperava que ia ter um arco Tem ainda uma serrona Eu vou cair na serra, meu Deus Ah, não para de tomar flecha Joga até em Homem-Aranha Aê, agora funcionou Nossa Sério, acho que agora parou, né? Agora acabou O que foi isso? Meu, uma das mais loucas essa aqui Ah, valeu a pena Ai, eu ainda desbloqueei mais coisas, pelo jeito Então, valeu a pena demais Valeu a pena demais Agora eu vou mudar minha pose Dessa vez eu vou igual uma pessoa normal, né? Andaria numa bicicleta Mandei velocidade total e não vou pular Não vou pular da bike dessa vez Não adiantou muita coisa Não pular da bicicleta Eu vou tentar jogar Tem agora Uhul Não Não deixaram Vai Homem-Aranha, continua caindo Vai, 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 cai, 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 cai Mas terminou ali, hein? Se caísse mais ia valer a pena Ó, pessoal Vou de novo para conseguir mais dinheiro Só que tem uma coisa que eu achei interessante aqui no mapa Ó, eu já pulei aqui Já vou mandar a teia direto Para não perder tempo, não Já estou aqui no arco Vou levar flechas Acho que nem atira mais Mas uma coisa que eu achei interessante É que tem como eu comprar algumas coisas Para me equipar Para me destruir mais no meio da partida Vou mostrar para vocês É na parte de kits Essa aqui não foi tão boa, não Ganhei 300 moedas Bem pouco Mas, ó Aqui eu posso comprar uma C4 Para explodir tudo Tem mais que eu tenho até míssil Vamos, vamos, vamos Vamos testar isso Mas eu preciso de dinheiro, né? Então me perdoa, Homem-Aranha Vai arriscar a sua vida dessa forma na bike Nossa, acabou Cai Cai, eu vou cair mais Vou ser jogado na serra Cai um pouco mais, né? Agora eu vou tentar jogar até eu achei Tem dinamite Não, ó Eu estraguei tudo Tá bom Agora eu estou beijando a parede O Homem-Aranha está beijando Tá, agora acabou Infelizmente não consegui tantas 580 Vamos para outra fase Vamos para outra Essa aqui está boa Mas vamos para mais uma Ó, aqui tem a terceira fase A foto dela é muito interessante A foto dela é muito interessante Eu estou com medo de como é que vai ser Primeiro vamos sem veículo Vamos primeiro a pé Na pose Vamos nessa aqui Eu acho que eu nunca joguei nessa pose Vamos jogar essa com a perna um pouco virada Porque assim também seria o melhor jeito até de jogar teia, né? Ó, estou caindo Cai ali na bola verde Estou sendo atingido por flechas Vou tentar jogar teia Joga teia! Ah, eu fiquei preso na luva de boxe Deu errado Como que minha perna ficou presa ali, meu Deus? Tá, mas... Não creio Não acredito Não, não, não Isso não é verdade Eu desbloqueei a bomba Só jogando Eu achei que só comprando ia conseguir Mas eu já desbloqueei Depois dessa eu vou ter que testar Vamos jogar primeiro Vamos cair na serra Dessa vez não vou jogar teia Não vou perder tempo Ai, ai Toma algumas flechas, né? Faz bem aí Mais flecha ainda Acho que agora eu vou jogar Porque eu vou ficar preso aqui Joguei a teia Aê, pelo menos desprendi Será que eu vou cair mais alguma coisa? Meu, estou sendo jogado Ótimo Bati a cabeça Agora é só acertar um pouco da perna Vou acertar Vou ser acertado de novo Agora acho que acabou Pô, minha aranha Agora é o fim Sério? Eu vou conseguir bastante coisa Eu acho Minha maior pontuação Pelo que parece Foi 25 mil Mas não nessa fase, né? Não é possível Só que aqui está, pessoal C4 Eu não sei Eu não esperava por isso Confesso Vou colocar uma bicicleta Para ficar um pouco mais seguro Pelo menos Eu não imaginava que ele ia carregar A bomba nas costas Vai dar errado Eu tenho certeza Vai aparecer um botão ali Para eu apertar Vou explodir tudo Então vamos numa posição mais segura, né? Não, e eu nem preciso de capacete Aqui não preciso de nada Está tudo seguro Ah, e aqui está o botão Para eu poder me explodir Quando chegar a hora certa Eu vou me explodir Eu acho que eu vou me explodir agora Calma Opa, vai Isso, voou Voei Agora vou jogar ainda a teia Nossa, não deveria ter jogado a teia Mas, cara Eu quase bati o meu recorde ali Olha lá 25.651 Então foi muito bem essa aqui Vamos agora melhorar, né? Vou numa posição segura Vou mandar no máximo Agora foi quase no máximo Vamos ver se vai melhorar dessa vez Ixi Já começa a ir no mal Essas bolas verdes aqui Eu acho que elas me fazem jogar mais alto, né? Elas me jogam mais alto, né? Não Eu acho que sim E agora eu fiquei preso Fui eliminado Pessoal Vou me jogar mais uma vez Porque eu preciso de pontuação Só que eu acho que eu tava vendo a pontuação errada, cara Eu tava falando que eu tava com a pontuação Da melhor pontuação que eu tinha feito E eu confundi tudo Simplesmente isso Tudo errado A minha pontuação verdadeira é a de cima ali Só que eu tava pensando que a minha pontuação é a best A best é a melhor, cara Tudo bem Mas o melhor A melhor pontuação que eu consegui Foi 25.651 Eu posso superar isso, eu acho Com essa bomba Vamos mais uma Agora nessa pose E... Deu errado já, cara? Já deu errado? Eu tô me segurando no banco em desespero aqui Eu vou me explodir agora Me explodir, bati a cabeça Vou... Nossa, tô sendo acertado por flecha Vou aproveitar Desci aqui Fui jogado pra cá Como eu tô preso Tentei jogar teia Mas só deu 14 mil Tá difícil conseguir causar bastante dano no Homem-Aranha Vamos voltar Eu tô com 5 mil Dá pra comprar alguma coisa Ah, e olha só, pessoal Aqui tem essa área Que eu posso mudar coisas na face Eu posso colocar, né? Então, eu posso colocar a parede de tijolo Que eu tinha desbloqueado Posso colocar uma rampa Eu vou colocar a parede de tijolo Já que tá de graça, né? Vamos lá Agora tem uma parede de tijolo Na parte que sempre tá faltando coisa Vou cair Já perdi a bicicleta Vamos explodir aqui Tô sendo atingido por flechas Uma beleza Ó, não Agora vai ser a maior pontuação de todas Tenho certeza Agora vai ser Olha pra isso Eu tô com 24.500 Eu passei Já passei meu recorde Agora eu vou jogar a teia ainda Pronto, rapaz 26.181 Bati meu recorde Mesmo assim, não deu pra ver o que eu coloquei, né? Eu queria ter visto a parede de tijolos que eu coloquei aqui na partida Eu não vi ela Eu quero cair pra parte dela Ah, não vou ser jogado pra cá Olha lá, eu tô falando Essa bola verde me joga Não é possível Aê! Boa, né? Que minhas pernas só vão lá Ah, não acredito, cara É sério isso? Tá, caí na parede de tijolo Tudo bem Pelo menos o rosto do Homem-Aranha chegou aqui Eu posso ainda jogar a teia Essa foi minha maior pontuação 38.000, pessoal 38.000 Eu ganhei até mais de mil moedas Não, 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 não Essa aqui foi a melhor Vamos voltar até pros levels Vamos pra próxima fase Porque eu acho que eu já consegui o máximo que dava pra atirar daqui Vamos agora pra próxima fase Vamos fazer aquele básico, né? E primeiro sem veículo nenhum pra ver como é que vai ser Me joguei Ixi, que isso? Ih, rapaz Ó, foi atingido aí Acertou um pouquinho, né? Acertou um pouco do osso ali O osso da barriga Não, agora vamos explodir, sério Vamos explodir porque senão ia acabar Ah, e aqui ainda tem dinamite Ótimo 22.000 pontos Pontuação boa Pontuação boa Vai acabar aqui Já vou receber Vamos agora retornar Eu tô vendo que tem notificação aqui nos veículos Eu queria muito poder comprar um Só que é muito caro Eu tenho 8.000 Ah, dá pra eu comprar pelo menos um kit diferente, né? Eu tenho a bomba Mas vamos colocar outra coisa então Vamos ver esse que eu desbloqueei Isso aqui é tipo... Como que eu posso explicar isso aqui? Isso aqui é tipo uma hélice de helicóptero na minha cabeça Eu não acredito nisso Vamos com a bicicleta até aproveitar Eu não tô acreditando nisso Vamos direto Vamos ver como que é que vai funcionar isso aqui Parece muito uma hélice Já vou usar agora pra ver Meu Deus, eu saio voando Vocês viram? Mas eu apertei certo? Ah, eu posso usar mais de uma vez Que loucura Eu tô caindo pra fora do cenário Eu fui pra trás Isso aqui não era pra ser possível Olha só Eu consegui 48.000 pontos Eu burlei o mapa Cara, 50.000 pontos Isso aqui vai dar muita coisa Vai dar muita moeda Porque eu fui pra trás Eu vou tentar fazer o que todo mundo deve estar pensando Que quer que eu faça, né? Que é tentar passar por essa plataforma Que fica abrindo e fechando E voar pro outro lado Aí, ó Ai Não, não, não Ah, eu vou voar pra trás de novo, cara Vai dar errado Vai dar errado Eu vou tentar sair voando Voa, Betão Nossa Enquanto isso eu tô ganhando ponto É, essa aqui não vai dar tanto ponto que nem a outra Que foi 51.000 Mas eu posso jogar teia Não deu Não deu Eu vou mudar minha pose pra ver se eu consigo fazer agora O que eu tô tentando fazer Eu acho que vai ser pior, né? Vai ser pior Eu vou conseguir Vai Eu tenho que cruzar pro outro lado Vai Não Será que é melhor sem bicicleta? Eu não sei Eu tô pensando muito bem Se não é melhor sem bicicleta, cara Vamos de novo Vamos de novo Vamos ver se também não tem como modificar coisas nessa fase Ó, vou clicar Vamos ver Tem como eu mexer aqui Tem como eu colocar parede aqui E outra parede Acho que só isso mesmo Vamos de novo, então, de bicicleta Eu acho que sem vai ser pior Sem vai ser pior Vai Me joguei com velocidade total Voa Pulei E agora eu tô voando Eu passei pra outra parte Vocês viram Aqui não tem nada Acho que aqui não tem nada não, pessoal É só pra eu continuar caindo loucamente que nem antes Isso Ótimo, Homem-Aranha Ótimo Agora eu vou tentar jogar a teia ainda Deu errado Mas descobri pelo menos o que tinha aqui Eu tava curioso demais Agora Vamos se jogar Vamos se jogar na parede que eu coloquei Pra não ficar à toa lá não Sem veículo Só com a minha hélice de helicóptero na cabeça Já me joguei E agora Vamos ver o que que tem aqui, né Que eu coloquei as paredes lá Vai Vai Cai, Homem-Aranha Cai com cuidado Ah Só tem a parede desmontada Que eu tô tentando solucionar meu problema Mas não deu certo Bate a cara no tijolo Não adiantou muito, não Tchau Tchau